Olá pessoal bom dia eu vou fazer um videozinho aqui agora né porque eu tava eu tava bastante triste porque eu uma marreca sumiu né e eu não sabia por onde estava não sei eu sabia o paradeiro dela saber o que tinha acontecido então eu sempre fico triste quando eu perco um animal né graças a deus eu tive uma uma surpresa né eu consegui achar a marreca não é nenhuma dessas aqui são 7 1 2 3 4 5 6 olha só onde é que ela está aqui nós temos um bambu pé de bambu o laguinho deles que fica na sombra né que cai muita folha de bambu né deixa eu tentar mostrar aqui ó tem uma cerca aqui mas ela não sei como é que ela conseguiu passar mas ela tá bem ali ó ó e ela fica tão encolhidinha ali que e é da cor da palha do bambu né a palha seca então a gente tava sem encontrar né mas ela tá ali ó ela eu acredito que ela esteja choca nem fez um ninho ali não sei dizer quantos ovos porque é difícil o acesso eu teria que abrir essa seca é uma seca é uma seca de tela tela dela de de plástico né tá ali no meio do bambu então deixa lá deixa quieto né vamos ver o que é que sai dali deixa ela reproduzir a gente passava por aqui agora que ela tá com aquelas penas penas pretas aqui da asas levantada que dá pra deu pra perceber né ela estava ali a gente tinha procurado e ela não não achava mas agora deu certo ela tava bem aqui bem juntinho de todos né aí ó aí dentro nesse ninho então vamos esperar aí eu acho que já tem o que uma semana ou não sei quanto tempo não sei se ela tá pondo ainda né para depois chocar no não sei já que eu estou por aqui também não vai dar para ver mas eu vou mostrar aqui o local onde tem um ninho de perua é ali naquele mato seco ali tem uma perua chocando lá por ali não dá pra ver não mas ela tá ali escondidinha bom esse é o vídeo de hoje né depois eu vou fazer um vídeo dos peru né que eu adquiri mais peru peguei um peru e quatro peru inclusive uma das peru que vieram já é essa que tá choca tá chocando ali né que ela já veio meia choca ainda já chegou aqui depois três ovos e começou a chocar depois eu vou fazer um vídeo dos perus porque você sabe peru anda né e agora no momento não tem nenhum por aqui pois é isso aí pessoal um abraço e até a próxima